Olha, a nossa expectativa, são muitas, né? Acho que nós temos grandes desafios, vamos encarar todos eles e prioridade para nós será agora a reforma da Previdência, temos outras reformas, né? Tributária, enfim. Mas nós vamos lutar pelo nosso povo, o povo brasileiro, que precisa tanto, né? De um alento. Então, nós estamos aqui para isso, nosso povo de São Paulo, em especial, da capital paulista que nos apoiou, que nos ajudou a chegar até aqui, nós vamos fazer de tudo. Para que dias melhores a gente venha a ter, não só para o meu estado, mas para todo o estado brasileiro. É isso que é a nossa prioridade de estar aqui.